Olá, Cristina. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Cristina, a gente vai falar sobre gestão do tempo hoje. Então, a gente não está falando só de líderes, a gente vai falar de uma forma geral, né? Como gerir de uma forma correta o nosso tempo? A gente tem que começar por onde? Pela parte prática ali mesmo, de colocar os nossos compromissos? Como é? Boa pergunta, Cláudia. A gestão do tempo, ela sofre o impacto, a influência de dois aspectos. A parte racional, a lógica, do que tem que ser feito, das tarefas, da organização de uma agenda, ela também sofre a questão, o impacto das emoções. Vou começar falando aqui dessa parte lógica e depois a gente fala do impacto das emoções. na questão da definição, da decisão de quais tarefas são prioritárias, são urgentes ou são descartadas. Bom, vamos lá. Eu até vou oferecer ao ouvinte interessado, vou deixar aqui, vou encaminhar aqui para a própria rádio, uma planilha que eu construí recentemente e que ela é uma ferramenta absolutamente lógica, que ela ajuda a questão da definição, da administração do tempo e uma discriminação. Esta tarefa, ela é importante, porque tem coisas que são importantes e podem ser feitas nesta semana ou no início da semana seguinte. Não haverá um prejuízo. Não é urgente. O critério é importante, precisa ser feito, mas não haverá um prejuízo se ela for postergada para ser feita daqui a dois ou três dias. Tem tarefas que são prioridades, elas são urgentes. Não é que elas tenham uma relevância para o trabalho, mas elas são urgentes. De repente, fazer um telefonema para um cliente, resolver alguma questão pontual, precisa ser feito. Quando a gente fala da questão da liderança, também a gente pensa em tarefas que são delegáveis e pode ser delegado ou não. E até tarefas que são descartáveis, que não têm valor algum, que já podem ser eliminadas. E como colocar isso num checklist, Cristiana? Essa planilha que eu desenvolvi, ela tem assim. Primeiro ponto, quais são as necessidades? Quer dizer assim, quais são as tarefas que precisam ser feitas? Então, eu chamo, coloco, menciono o nome necessidade. E na sequência, quais são os obstáculos? É importante a identificação de possíveis obstáculos que vão dificultar a realização dessa tarefa. Já é um alerta. Já é um alerta, porque você considera, você fica na dependência de terceiros para poder executar. Então, você está colocando aquilo como urgente, quando você depende de terceiros para fazer. Então, preciso realmente me dar conta disso. O terceiro passo, ele já entra no plano de ação, que tem essa lógica do o quê, como, quando, quando vai acontecer. Então, quando chega ou quando, tem uma definição da data. Amanhã ou hoje à tarde precisa ser feito o X, precisa ser tomada a tal decisão. Só que antes de se definir a data, é importante anotar nesse checklist que já está lá discriminado. É importante? É delegável? É prioridade? Pode ser feito em outro momento? Porque a pessoa, quando o funcionário, quando ele vai preenchendo todas essas informações da planilha, ele também vai avaliando esse grau de importância. Acontece que muitos chefes têm uma natureza ansiosa. Aí entram as emoções, né? Aí entra a questão da gestão das emoções. Ou seja, eu faço um planejamento do dia, mas daí no meio do dia... É normal isso, né, Cristiana? É natural que um checklist feito no início da manhã, ele sofra as alterações necessárias à dinâmica do trabalho durante um dia. E é aí que entram essas emoções no sentido de, eu preciso lidar bem com remanejar aquele compromisso que era hoje e não vai dar. Isso é o que você falou. Aí entra uma pessoa muito ansiosa, acaba dificultando. É, tem dois aspectos aí. A ansiedade da própria chefia que interpreta tudo como urgente. Como urgente. Sendo que não há uma urgência. É na cabeça da pessoa, no mindset da pessoa que ela entende que é urgente. E quando ela dá essa ordem, tudo que é urgente, quem tá do lado de cá, o colaborador, ele precisa fazer esse filtro, né? E como é que ele pode fazer isso? Muitas vezes é conversando com o líder imediato. Ele mostrando pro líder o seu checklist e apontando a real necessidade de se fazer essa tarefa neste dia. Questionando, aliás. Ou no momento posterior, tá? Dado a necessidade até de um tempo de maturação necessário para determinada atividade. Porque quando se acha que tudo é urgente, não há possibilidade de fazer uma boa ponderação no como vamos tratar de determinado assunto com o cliente. Como que nós vamos resolver um problema de um cliente que nos acionou? É preciso um tempo. E isso é importante? Absolutamente importante. É urgente? Depende do ponto de vista da liderança. Mas essa negociação, né? Às vezes um cliente é preciso de tal coisa para amanhã. O falar, olha, eu não consigo para amanhã. Consigo para depois de amanhã. Isso traz aí um gerenciamento melhor, né? É, acho que é um cuidado. Às vezes as empresas ficam muito cautelosas em mencionarem isso para o cliente. Mas internamente é algo que precisa ser feito. Porque a gestão das emoções, que faz parte da gestão do tempo, ela inclui a questão dos limites. Então, quando eu apresento esta planilha de isto é delegável, isto é importante, é prioridade, né? Ou seja, é urgente, dá para fazer outro momento, dá para descartar. É, apenas me ajuda a perceber de maneira lógica o que dá para negociar, o que pode ser feito depois. Então, nesse momento, a gente precisa fazer ponderações. Por quê? Quando não se faz esse tipo de ponderação, as emoções, elas devoram a capacidade lógica, de raciocínio lógico. E perde-se a possibilidade de negociar coisas. Para negociar coisas do tipo atividades ou respostas ao cliente, é preciso de um tempo. E esse tempo de maturação, ele requer limite. Então, a ansiedade, quando ela vai além do limite, daquilo que é razoável, perde-se a noção. Tipo, poxa, mas eu posso fazer melhor isto amanhã do que hoje. Eu consigo organizar melhor as minhas ideias, porque esta tarefa tem uma complexidade maior. Eu acredito que ela seja importantíssima, mas ela não tem uma urgência de ser feita exatamente agora. 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 Então, nós precisamos estabelecer limites internos. Se o chefe imediato não tem, pela natureza dele, mais ansiosa, cabe ao colaborador fazer esse exercício. Esse alerta. Ele parar, pensar e refletir e até questionar, ou em alguns casos, solicitar ajuda de colegas para poder fazer uma ponderação. O que nós não podemos fazer é permitir que as emoções devorem a capacidade de organizarmos o tempo. Até porque, Cláudia, oito horas de trabalho é um tempo relativamente grande. E é natural que ao longo, vamos falar novamente, do tempo que o trabalhador tem dentro da empresa, ele vai adquirindo mais, assumindo mais responsabilidades ali dentro. Então, o trabalho dele tende a se tornar mais complexo com o passar dos anos. Ele se torna mais hábil em lidar com as situações. Às vezes, ele é muito bom para lidar com os clientes. E ele vai assumindo, naturalmente, novas atribuições. A gestão do tempo torna-se um imperativo categórico. Indispensável. É preciso aprender a desenvolver esta habilidade comportamental. Tá certo. Tá aí. Então, a Cris falou que vai fornecer aos nossos ouvintes. Então, quem tem interesse nessa planilha, no checklist, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, 3032-1500. 3032-1500, que a gente encaminha aqui, que a Cris já vai deixar com a nossa equipe. Obrigada, Cristiana. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.